Dia 6 de outubro, vote consciente Edmilson da Bahia e Hugo É madeira de lei que por fim não rói Dole 13 Edmilson prefeito, é nele que eu vou votar 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 Edmilson da Bahia, ele é o mais preparado Pelo trabalho prestado, conquistou seu respeito Correntes, vota direito, pra não votar pra mesmice Hugo agora é o vice, esses dois estão eleitos Edmilson prefeito, é nele que eu vou votar Edmilson prefeito, é nele que eu vou votar Edmilson prefeito, é nele que eu vou votar Na zona rural e urbana, sua força é verdadeira Também em pau amarelo, o povoado aprova Olho d'água se renova, poço cumprindo a história E lá no loteamento o povo disse Eu aceito Edmilson prefeito, é nele que eu vou votar Edmilson prefeito, é nele que eu vou votar Edmilson prefeito, é nele que eu vou votar O meu voto é no 13, que é o voto da vitória Ele mudou a história do nosso povo sofrido Edmilson da Bahia, tem seu nome conhecido Corrente já decidiu e o 13 está eleito Edmilson prefeito, é nele que eu vou votar Edmilson prefeito, é nele que eu vou votar Edmilson prefeito, é nele que eu vou votar Edmilson é madeira, de lei que culpe não rói Quanto mais é atacado, é que o seu nome cresce É a força do trabalho com garra e liderança Já ganhou a confiança e de novo está eleito Edmilson prefeito, é nele que eu vou votar Edmilson prefeito, é nele que eu vou votar Edmilson prefeito, é nele que eu vou votar Alô Correntes, dia 6 de outubro, voto inconsciente Vote quem trabalha pelo nosso povo Edmilson da Bahia, dá-lhe 13 Edmilson prefeito, é nele que eu vou votar Edmilson prefeito, é nele que eu vou votar Edmilson da Bahia, ele é o mais preparado Pelo trabalho prestado, conquistou seu respeito Correntes vota direito, pra não votar pra mesmice O Guadoura é o vice, esses dois estão eleitos Edmilson prefeito, é nele que eu vou votar Edmilson prefeito, é nele que eu vou votar Edmilson prefeito, é nele que eu vou votar Na zona rural e urbana, sua força é verdadeira Também em pau amarelo, o povoado aprova Olho d'água se renova, poço cumprida é estouro E lá no loteamento, o povo disse Eu aceito Edmilson prefeito, é nele que eu vou votar Edmilson prefeito, é nele que eu vou votar Edmilson prefeito, é nele que eu vou votar O meu voto é no 13, que é o voto da vitória Ele mudou a história do nosso povo sofrido Edmilson da Bahia, tem seu nome conhecido Correntes já decidiu e o 13 está eleito Edmilson prefeito, é nele que eu vou votar Edmilson prefeito, é nele que eu vou votar Edmilson prefeito